O sol está se pondo e você vai orar comigo agora. Curva tua cabeça. Fala comigo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a casa em vão vigia o sentinela. Eu quero agora aclamar para que a tua mão protetora se estenda sobre mim. Quando o povo de Israel estava no Egito, Senhor, durante o dia, tinha uma nuvem da tua glória que estava sobre eles para protegê-los do sol. Durante a noite havia uma coluna de fogo. E eu te peço que o Senhor também haja assim para comigo. Pois também faço parte do povo de Israel. Que o Senhor, enquanto eu durmo, possa me proteger. Guarde a minha entrada e a minha saída. Que o Senhor venha fazer o que eu não posso, Deus. Eu me aproximo de ti nessa hora. Eu reconheço que o Senhor é a minha força. É a minha vida. É a minha salvação. Eu denuncio agora e eu renuncio toda influência maligna. Todas as cadeias que tentam prender as minhas mãos, os meus pés. A minha mente seja dissipada agora em nome de Jesus. Deus, eu clamo para que o Senhor me dê um intelecto ligado contigo. Para que o Senhor venha, Pai, me dá sabedoria, inteligência, visão e paz. Para que o Senhor quebre os cadeados que são colocados no meu caminho. remova as pedras, remova os obstáculos, remova as barreiras e me dê a tua paz. Eu invoco nesse momento a presença e a sabedoria do Espírito Santo sobre mim. Eu dou ao Senhor toda legalidade para que o Senhor haja a meu favor, para que o Senhor faça a sua vontade. No nome de Jesus, eu me coloco agora diante do teu altar. E eu digo, Pai, faça a sua vontade na minha vida. Pai, transforma o meu coração. Pai, me enche do teu cuidado, da tua misericórdia. Pai, sustenta nas minhas mãos. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua força. O Senhor cuida de você. Que hoje você possa lembrar. Você tem um Deus. Que trabalha por ti incansavelmente, mesmo quando você não vê. Que Ele te abençoe, que Ele te proteja. Que Ele segure na tua mão e te dê a paz. É o desejo do meu coração. Compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E não esquece, deixa o seu nome aqui embaixo. Eu estarei orando por você. Deus abençoe.